Música Olha Xandre, queria que você falasse sobre o bom momento do futebol de Ribeirão Preto, né? Que faz sempre que a gente não vê os dois times juntos, bem assim, né? Tanto o Botafogo quanto o Comercial são líderes dos grupos. Ah, sem dúvida. Eu penso que Ribeirão Preto é uma cidade grande, uma cidade em desenvolvimento, né? Merece realmente ter dois times dentro do cenário futebolístico em alto nível, né? E nesse segundo semestre, pela campanha que se vem fazendo o Comercial Botafogo, podendo aí até, tendo a classificação dos dois em primeiro lugar no grupo. Eu penso que Ribeirão ganha muito com isso, o torcedor de Ribeirão. Então, é importante que voltem ao estádio, que tenha as equipes sempre disputando grandes competições. É isso que a gente espera. Agora o Botafogo vai jogar contra o Neon Barbarense, né? Aqui em Ribeirão, no Santa Cruz. Já classificado, garantiu a classificação antecipadamente lá em São Bernardo. E aí, vai só cumprir tabela? Como é que é? A gente mantém o ritmo forte, até porque a gente pensa em ficar em primeiro lugar no nosso grupo, né? E para isso, a gente tem que garantir o resultado em casa. Então, a gente mantém o foco, mantém um trabalho forte. Respeitando a Barbarense, porque a gente sabe, nós jogamos lá, a gente sabe da dificuldade. São Bernardo perdeu o jogo para eles, a gente sabe que é um time difícil aí, que vai exigir bastante da gente durante a partida. Então, a gente mantém esse ritmo forte, procurando a vitória, o resultado positivo. Alexandre, três jogadores suspensos para esta partida. O Guilherme Alemão, o Oliveira, o Carlos Henrique, jogadores aí que jogaram cinco partidas seguidas com você nessa fase e ajudaram a classificar o time também. Você já tem substitutos imediatos para esse jogador? A equipe já vai definida para este jogo? Tem mais alguma outra observação que você pode fazer? Na verdade, a gente fez algumas observações do treino agora, no período da manhã. Teve uma entrada natural do Rafael Chorão, do Gabriel, ali no setor de meio campo. Teve a entrada do Arnaldo também. Alexandre, na fase anterior, o Arnaldo, que você citou aí, era o lateral direito titular do seu time. Houve muitas contusões, o jogador sentia muitas dores no joelho, o Jimenez acabou ganhando a posição titular na lateral direita sendo improvisado. Este jogo será uma nova chance também para o Arnaldo mostrar que ele tem condições de ser titular desse time do Botafogo? Justamente, como você falou, ele veio de um período de contusão, ficou um tempo fora, afastado. Agora tem uma nova oportunidade, um jogador com uma boa qualidade técnica. Para o clube, para nós como técnicos, é bom você poder contar com dois jogadores de categoria dentro da posição. Então, não muda muita coisa, segue normal a entrada do Arnaldo. Ferreira, a partir de amanhã entra uma equipe classificada, o Botafogo, e uma eliminada, que é a União Barbarense, já não tem mais condições de conseguir a classificação. Mas o Botafogo ainda briga pela primeira colocação. Esse é o espírito da partida de amanhã, entrar em campo para buscar essa primeira colocação, garantir a vantagem de jogar por dois resultados iguais, por um empate aqui, e também o último jogo, e seguir com a melhor campanha, até visando o semifinal. Afinal, é isso que é passado para o jogador, os filhos com essas mudanças, tem nada de brincadeira não, tem nada de empate. O time entra realmente em busca da vitória para garantir tudo isso. Sem dúvida, quem conhece o nosso trabalho sabe que é muito sério, em momento algum na vida de um esportista ele pode relaxar, e com a gente não é diferente, a gente vai entrar para poder vencer o jogo, até porque a gente visa o primeiro lugar do grupo. Trabalho tem que ser forte, a partir do momento que você relaxa, você corre o grande risco de você perder isso na sequência também. Então a gente mantém um ritmo forte, como eu falei, com os pés no chão, bem humilde, bem simples, porque a gente sabe que a caminhada ainda é difícil, então a gente não pode deixar relaxar no momento. Alexandre, ontem nós tivemos a presença no estado de Santa Cruz do Alexandre Galo, que é o técnico da seleção brasileira da Sub-21, será o técnico da seleção brasileira na Olimpíada de 2016. A visita dele no Santa Cruz é uma motivação a mais para esses jogadores também, que já vem brilhando com a camisa do Botafogo, para se dedicarem mais, e verem que as portas do Botafogo também estão abertas na seleção brasileira? Sem dúvida, Reginaldo, eu acho que o Botafogo vem em um grande período em relação ao departamento de base, a campanha deste ano também do Juvenil é uma campanha muito boa, então sem dúvida que isso abre aí precedentes a quem sabe possíveis atletas a serem convocados. A gente sabe da dificuldade que é fazer um trabalho na base, porém o Botafogo está de parabéns nessa ascensão em relação ao trabalho, e a vinda do Galo, sem dúvida, com bons olhos em relação a esses atletas, para quem sabe é uma possível convocação no futuro. Queria que você falasse sobre esse forte calor aqui em Ribeirão Preto, é um obstáculo a mais aí para os jogadores, né? Para o pessoal que treina visando as partidas, não está fácil não, né, cara? Não está. Inclusive para descansar aqui no quarto está bem embafado. Mas para mim mesmo que estava meio acima quando eu cheguei, foi bom que eu consegui perder meus quilos a mais, e agora estou bem para fazer a estreia amanhã. Pode jogar amanhã, enfrentando a equipe do União Barbarense, o que você está esperando aí para a sua estreia? Ah, fazer uma bela partida, né, uma bela apresentação, e conseguir esses três pontos para a gente secarmentar de vez a primeira colocação no grupo, e forte para as partidas de finais. Bom, Rafa, apesar de você já estar no Botafogo há algum tempo, vem entrando em decorrer de algumas partidas, a maioria dos torcedores do Botafogo ainda não conhece o Rafael Chorão. Diga para que você passasse um pouquinho do seu futebol, onde você começou, qual o seu estilo de jogo? Ah, comecei lá no Rio Branco de Americana, inclusive amanhã para mim é um clássico, mas a característica minha é de passe, bastante chegada e finalização ao gol. É o que o meio atacante tem que fazer, né, procuro tentar fazer isso nas partidas. E como que você está vendo esse time do Botafogo, aí perdeu apenas uma partida na competição toda, já está classificado antecipadamente para as quartas de final? Ah, é um grupo muito jovem, um grupo de muita qualidade, né, jogadores futuro imenso no futebol brasileiro, e espero poder ajudar amanhã a gente conseguir esses três pontos e sair classificado. Rafael, uma partida, creio, importante para você, você foi um dos últimos repórteres, o último a chegar aqui, Ferreira já tem o time desenhado, um ataque que vem funcionando, e é uma oportunidade para você começar o jogo e mostrar o seu potencial. O Neymar Marese já está fora, não tem mais condições de classificar, e o Botafogo briga pela primeira colocação. Você já está se sentindo bem fisicamente para entrar e realmente mostrar para o técnico Alexandre Ferreira que você tem condições de brigar por uma posição nessa equipe titular, que já está meio desenhada há um bom tempo, e com aquele setor de meio e ataque funcionando? Ah, com certeza, né, é isso que eu vou procurar fazer amanhã, fazer uma boa apresentação. para o professor poder contar comigo a hora que ele precisar. E esse jogo, para eles, não vale nada, mas para mim vai ser um jogo muito especial para mim, a minha estreia, e pretendo fazer uma bela partida para eu continuar depois ajudando o Botafogo. Rafael, o Botafogo classificado aí enfrentará o primeiro ou o segundo colocado do grupo 6, onde tem o arquirrival, que é um comercial. O que você sabe do outro grupo? Existe a possibilidade do Botafogo também pegar o comercial em uma próxima fase? O que você espera de tudo isso? Ah, a gente, amanhã vamos, estamos focados para a gente conseguir a primeira colocação. De qualquer maneira, a gente precisa dar que saia aqui que saia a primeira colocação para a gente coroar essa bela por campanha, para a gente coroar esse, então o Enrique tem em casa. Agora, acho que o time que tem esse campeão, que nem a gente fez na última rodada da primeira fase, não pode escolher o adversário. Se vier o clássico, a gente tem que encarar com naturalmente e que vamos chegar na final, se Deus quiser, com certeza. da segunda fase. Obrigado.